Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K. Tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Far Cry Primal, galera, para tá dando continuidade aí a nossa série, beleza, mano? E se você tá gostando dessa série, já vai deixando aquele seu like aí. E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza, mano? Então, vamos lá, galera, ó. Esse posto... Galera, eu tô aqui em um posto avançado, mano, que eu conquistei depois que eu gravei o episódio ontem, entendeu? Eu não gravei eu conquistando esse posto avançado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa. Eu conquistei, se eu não me engano, foi esse daqui, entendeu? E depois eu conquistei esse daqui, tá ligado, galera? Então, vamos lá, mano. Hoje a gente vai tá fazendo uma missão da Shaila, né, galera? Uma missão que eu fiz no episódio anterior ao de ontem, se ligou, mano? E a gente vai tá... Eu comecei, né, mano? Eu aceitei essa missão no episódio anterior ao de ontem e a gente vai tá fazendo essa missão hoje, se ligou? Deixa eu só pegar o urção aqui, mano, pra me montar nele, ó. Eu tô aqui na parte da neve, mano. Aqui na parte da... Nossa, o tamanho desse mamute, velho. Aqui na neve a gente tem que tomar muito cuidado, galera. Sai fora, onça. A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não morrer, velho, de frio. Igual na missão de ontem, galera. Cês viram que eu tava, é... Fazendo a missão, entendeu? Dos mamutes lá e morri do nada, mano. Por quê? Porque eu estava com frio. Ó o dente de sábio atacando o mamute, galera. Cês viram, mano? Cê é louco. Agora eu tô indo lá pra missão da Shaila, hein, galera? Tô indo aqui montado no urção. Tem alguns bichos vindo atrás de mim. Eu não faço ideia de que bichos são, mano. Só sei que eles estão vindo e estão vindo bravos. Nossa, os mamutes, mano. Não foi eu que te ataquei, não, Lazarento? O abrigo Padiçu. Foi o tigre que te atacou, miséria. O mamute tá vindo boladão, cheio de ódio, galera. Caraca, mané. Vamos descer aqui, ó. Cheio de árvores. Que dificulta a gente passar aqui. Tem algum animal aqui perto, ó. Nem reparei qual animal era. Foi por baixo, né, galera? Por via das dúvidas. A Shaila tá a 700 metros. Deixa eu pegar essa pedra aqui. Que a gente pode precisar futuramente. Cê ligou? Galera, não se esquece de tá me seguindo lá no Instagram, mano. O link tá aí na descrição, beleza? E pra você que não quiser clicar no link, mano. Pesquisa lá. RDGameplayUnderline, beleza? E me segue lá no Instagram. Eita, mano. Olha as árvores empurrando a gente. O dente de sabre é mais rápido que o urso, galera. Da próxima vez eu vou pegar o dente de sabre, mano. Só que o urso também é boladão, mano. E eu tenho que usar ele um pouquinho, né? Ficar usando sempre o dente de sabre. Às vezes enjoa. Mano, a Shaila tá a 500 metros, velho. Essa mulher tava longe demais da gente. Deixa eu acender um takap aqui, galera, ó. Porque senão eu vou acabar morrendo de frio, mano. Cê vê que a minha barrinha ali já tá pela metade. E eu bati com a cara do urso aí. Mano, eis aqui um arrependimento de ter vindo por baixo, ó. Ah, não. Tem lugar de subir aqui. Porque eu achei que a gente ia ficar preso. Se ligou? E não íamos conseguir subir, não, velho. Aí, galera. Depois de tanto andar, mano. Eu desci um pouco do ursão, tá ligado? Desci um pouco do ursão e tô vindo um pouco a pé. Se ligou? A gente tá chegando aqui já na missão da Shaila. E pelo que eu tô vendo, a gente vai ter que procurar, ó. Para o território Dan. Cadê? Colete a folha amarela do norte para a Shaila, mano. Tem esse lobo aqui. Ô, ursão. Pega esse lobo aí, ursão. Ô, ô, ô. Sai daqui, lobão. Sai daqui. Nem precisou do ursão, galera. Eu mesmo peguei o lobo, mano. Vamos esfolar ele. Aí, beleza. Vamos olhar aqui onde é que tá a folha amarela, mano. Folha amarela, folha amarela. Tá dentro dessa área aqui de marcada, mano. Deixa eu tá subindo aqui. Uxi. Será que não tá nessa área não, mano? É aqui que tá mandando a gente coletar a folha, ó. Se liga. Sobe aí. Sobe não. Ué. Galera, eu não tô vendo nenhuma folha amarela aqui, não, mano. Colete a... Deixa eu... Ali tem pedra. Ó, acho que... Será que é isso aqui, mano? Será que é isso... É isso aqui, galera, ó. São essas folhas aqui, mano. Caraca. Eita, galera. O dano, mano. Me lasquei. Me pegaram. Ih, Shaila. Olha aí o que é que tu faz comigo, lazarenta. Se liga, galera. Presta atenção. Então. Sankwema. Kanei godeimi. Kanei godeimi. Caraca, tamo preso. Nossa senhora! Será que é filha dele, galera? Se liga nesse cara, mano. Todo trajadão de bicho, tá ligado? Beleza, quero ver como é que a gente vai sair daqui. Aviso. O Zudan pegaram seu equipamento. Fuja da prisão. Ah, beleza. Estou sem equipamento e tenho que fugir. Pegar. Ó, já conseguimos uma garra, né, galera? Que serve para a gente escalar. Deixa eu olhar aqui direitinho. Ah, já... Mano, não sei porque na hora que eu vi que a gente pegou a garra, eu vi que a gente podia usar ela aqui. Eu acho que a gente vai ter que balançar até ali, ó. Vamos balançar. Vamos balançar. Caraca. 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 Ó, o Takai já achou as armas dele, galera. Tem Yudan aqui, mano. Tinha Me dá minhas armas aí, parceirinho Equipamento encontrado Galera, vamos ficar aqui com o Flecha na mão, mano Caraca, eu não tô enxergando nada aqui, mano A claridade Cheguei até a saída Se eu conseguisse ver a saída, né Caraca, mané Olha o frio, olha o frio, olha o frio, mano Se liga na barra de frio, galera, a gente vai morrer de frio Vamos morrer Oxe, o frio desceu muito rápido, mano Que isso, tio Ah, não vou ver se acontece de novo, não Ó, pegaram o nosso equipamento Beleza, vamos subir aqui Cadê a garra? Dessa garra aqui Galera, a barrinha de frio desceu muito rápido, mano E mesmo a gente com O tacar pé aceso, se ligou? Já tá com a garra ali, tacar Boa, garoto Já balança pra lá, já Pra lá, ó, pra lá, ó Mais um pouquinho Agora vai Aí, galera, conseguimos sair dali Encontre o seu equipamento A gente já sabe onde é que tá, mano Vamos rápido pra gente não perder muito tempo aqui A gente vai ter que nocautear esse Udan aqui Deixa eu ver Aí, agora é só pegar o equipamento Estamos com os equipamentos, galera Agora, será que eu tenho que vasculhar alguma coisa aqui dentro da caverna, mano Tem que esperar mudar Chegue até a saída Beleza, aqui é a saída Deixa eu vasculhar esse carinha aí Cadê? Aqui, ó Estamos na saída Vasculhe as cavernas Pra encontrar a saída Olha, olha, olha Vocês viram? Vasculhe as cavernas Para encontrar a saída Eu vou ter que olhar dentro dessa caverna aqui mesmo, mano Porque por ali, mano Não dá pra gente sair, não, velho Deixa eu olhar aqui Sobe aí Por ali a gente não sai, galera Já tem como a gente tacar Pegar a garra ali Será que isso eu consigo quebrar isso aqui, galera? Não consigo não, mano Hum Isso aqui Galera, eu quero ver como é que a gente vai sair daqui, mano Vai tacar Pula aí, garoto Pula Deixa eu olhar, galera Eu voltei aqui pra dentro, mané Tem que ver se eu consigo encontrar uma saída por aqui, ó Porque por lá O frio vai matar a gente Vamos subir Aqui também não é não Pulou Desceu Já acendeu o tacape já, ó Já vamos com o tacape aceso, galera Quem sabe assim a gente Não sente frio, né, mano Eu acho meio difícil Porque a gente chega ali E o frio Cai matando Olha, olha, olha Viram? Eu vou ter que tentar passar correndo, mano Vou passar correndo Voado mesmo Ai, garrei Cadê, 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 cadê Olha, você vê Caraca, galera Aí Ah, beleza Eu acho que a gente vai ter que ser rápido mesmo, mano Vamos procurar aqui, ó Cedro do norte Agila do norte Se ligou? Vamos esfolar esse lobo aqui Caraca, mané Eu tô correndo, galera Porque o frio É Mano, olha o frio Olha o frio Olha o frio Caraca, velho Vasculha as cavernas Para encontrar a saída Eu tô procurando, mané Ah, vai ser por aqui, galera Só que eu não sei se tem inimigo aqui Deixa eu apagar o Taka O Taka Caraca, tem inimigo aqui sim, mano Olha ali, ó Vamos matar esse daqui De boa Ali tem outro, ó Ai, ai Quase que o malucão lá me viu, galera Quase que aquele malucão ali me viu, ó O que que eu vou fazer? Vou tacar uma pedra lá, ó Aí, olharam pra lá Vamos passar aqui agora De boa Quando o Taka Taka a pedra, galera Eu fico com o maior medo, mano Tipo Não é que eu fico com medo É que eu assusto Dá um barulhão, tá ligado? Vixe, será que aquele cara vai vir pra cá, mano? Se aquele cara vir pra cá Eu vou ter que aplicar um nocaute nele, galera De frente assim Não dá pra encarar ele, não, mano E ele tá vindo, galera Eu tô escutando mais vozes Parece que abaixo de mim aqui Também tem gente, mano Vamos ver se esse cara vai vir aqui Nossa, ele já tá aqui Ele não vai vir aqui, não Ai, não me vê, não me vê, não me vê Ai, viado Ai, ai Pega Afasta dele Dá um nocaute Boa, boa, garoto Boa Vamos tacar fogo nessas flechas aqui Toma aí, Lazaren Caraca, galera Se eu soubesse que ia matar aquele cara ali com uma flecha Eu tinha matado ele antes, mano Cadê, cadê? Ai, ai, ai Me dá minhas flechas, devolve Olha o outro subindo, galera Beleza, beleza Agora a gente vai ter que sair vazado daqui, mano Vixe, será que é por aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu posso pegar, mano Pé carne Deixa eu ver A bolsa tá cheia desses itens Dá minha flecha Vamos procurar aqui, galera Ó Mano, vou pegar o tacap Já se ligou Já vou tacar fogo Pra gente tentar sair daqui vazado Vambora E o frio comendo solto, mano Aqui, outra caverna Sobe aí Eita, nocaute O cara tava deitado Vocês viram? Caraca, mano Vamos vasculhar o corpo dele aí Será que tem alguma coisa aqui? Nada demais aqui não, galera Vamos correr, mano Ponto de checar de alcançado Já vi que vai dar merda, mano Outra caverna A coruja não pode ser chamada aqui, galera Ó Ai, 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 ai Olha o que você viu, mano Olha o tanto de inimigo Tem um cara aqui, ó Deixa eu dar um nocaute nesse malucão Aí, esse daqui já era, galera Quase nos viram, mano Ai, tem dois aqui, velho Caraca, me viram, mano Me viram, galera Me viram, velho Caraca Nossa, mano Esse cara é muito forte Corre aqui, corre aqui Corre aqui Esse cara é muito forte, galera Cadê, 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 cadê a flecha? Cadê a flecha? Taca fogo na flecha Ô, miséria Não erra a flecha, não Toma, lazarento Toma Caraca, mano Ele é boladão, galera Toma, toma Toma Caraca, caraca, caraca Eu não quero morrer pra esse cara, não, velho Me dá a bomba de abelha aqui Toma Caraca, eu errei a bomba de abelha, mano Otário Me dá a minha lança aí Beleza, galera Vamos rápido aqui, mano Pra gente não perder tempo Caraca, mano Que que é isso aqui? Que que é isso, mano? Caraca É tacar, mas eu acho que a gente não consegue pegar Que é do mesmo do nosso E a gente já tem Pra onde eu vou, mano? Pra onde eu vou? Lá embaixo é um calabuço, tá ligado? Vamos pegar as doses aqui Caraca, velho Esse episódio de hoje tá show, hein, galera Na moral Bora tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo, mano Vamos subir aqui, ó Ponta de checar já alcançado Mate o guardião da caverna É, gente Eu já vi que eu vou sofrer um pouquinho Olha lá o guardião da caverna lá em cima, mano Deixa eu marcar esse cara aqui Marcar aquele dali Marcar o outro lá Marcar aquele dali É muito inimigo, velho Esse arco aqui é ao longo, né? Deixa eu confeccionar aqui Beleza Eu vou deitar esse cara aqui primeiro, mano Ó, deitei um que tava lá, hein Já me viram, já me viram Na verdade nem viram, mano Na verdade ainda não me viram, galera Toma, malucão Deitei mais um ali, galera, ó Toma Agora eles viram, mano Agora eles sabem que eu tô aqui Toma Caraca, mano Aquele cara lá não morre, não Morreu, morreu Matamos o guardião, galera É Mas a coisa aqui tá meio feia, mano Caraca, velho Tacaram gás na gente Mano do céu Galera, eu tô falando assim, mano Porque eu tô um pouco, sei lá, mano Com receio, tá ligado? Tô com medo de morrer Deixa eu vir aqui, ó Na atividade Mano, esses caras aqui Dá pra gente deitar assim, ó Ó Esse daqui dá pra gente deitar assim, tá ligado? Eu acho que esse daqui não Vamos ver Nossa, mano Tá vendo? Ele é muito boladão, galera Recupera a vida Recupera a vida Pega a lança Pega a lança Toma Otário Me dá minha lança Me dá minha lança Devolve Vamos nos curar aqui, galera Deixa eu me curar O malucão ali tá tacando bomba Tá ligado? Pra gente ficar envenenado Deixa eu passar Errou Toma, otário Se envenena aí você mesmo Trouxão Ó o outro Nossa, deixa essa bomba sumir Aí, vamos passar Vascula as cavernas Pra encontrar a saída Eu tô procurando, miséria Não me apressa, não Caraca, galera Se liga, mano Quem já jogou, galera O Far Cry Prime Ele já fez essa missão Deve tá Nossa, que cara noob Mas se liga, mano Tô jogando agora Se ligou? Toma Ah, vem, vem Ah, velho Ele tá vindo mesmo Ô, viado Para de me acertar daí Otário Ó o cara da bomba Toma 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 Você também Você também Caraca, mano Olha ali, galera Ó o arqueiro ali, mano Ó Saiu do lugar, né Otário Toma Já era pra tu, vacilão Vamos pegar essa garra aqui, galera Ó Vamos escalar Caraca, mané Beleza Recuperamos nossas flechas Cadê, cadê, cadê Será que Será que por aqui a gente sai, mano? Vamos ver, galera Agora eu voltar pra vila Para o território Caraca, mané Conseguimos sair da prisão aí, galera Conseguimos sair da prisão, mano Enquanto sua coruja estiver voando pra diminuir a velocidade Ok Usar o LT pra diminuir a velocidade da coruja, velho Será que a Shaila vai falar alguma coisa? Não, 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 não Mate Alta Show, galera Parece que agora a gente vai aprender uma habilidade Se ligou que Pera aí Minha garganta tá muito ruim, galera Que a gente não vai mais tomar dano daqueles gases, beleza? Beleza, mano? Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo, mano Não se esqueçam de estar deixando aquele like De se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos E ativarem o sininho Pra sempre que sai vídeo novo Vocês receberem as notificações Beleza, mano? Já deixa aquele like aí pra estar fortalecendo E me segue aí lá no Instagram Tranquilo? É nóis, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau